Música 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 look at okay ok 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 iman Olaf hello top one one and you want you okay yes social media platform no me be by the book go talk imano look a lot of why you de magnífico youtube twitter instagram enorme ok eu vou lá que eu vou lá já se cheque é bom na vai a monifios por ser capito e emis mas o que eu interromper pronto, eu, eu diói, e aí eu vou voltar a estar aqui comigo, tchau, 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 tchau. O que você conhece, eu chamo de empress. Agora, você pode falar sobre a sua voz, através da sua voz, que você pode falar sobre a sua voz e a sua voz. Ok. Oh, você é empress? Oh, sim. Adiante, é muito bom. Primeiro, eu vou falar sobre isso. 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 Eu tô-gas. Eu tô-gas. Eu vou falar sobre isso. Aqui o meu fã é bem. O meu bê, o meu fã é bem. Eu vou falar bem. Ok. O meu fã é bem, o meu fã é bem a performance. O meu fã é bem. Eu vou falar bem. Aqui é bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.